Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como consertar a curvatura na manutenção, que é quando a curvatura abre e você não sabe como fazer. Então acompanha o passo a passo. Lembrando que os materiais utilizados estarão na descrição do vídeo. Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá! Aqui essa unha veio para a manutenção e a curvatura abriu. Então eu vou estar mostrando para vocês como consertar essa curvatura aberta aqui somente com o lixamento. Vou higienizar. Feita a higienização, vou usar a lixa manual e vou lixar essa unha. A gente vai lixar começando pela superfície. A gente vai tirar o ponto de tensão, né, o top coat que está aqui primeiramente. Já aproveito e já vou lixando bem as laterais para essa unha ir fechando. Pronto, eu lixei, ó. Vocês podem ver que já deu diferença, né, a unha já deu uma fechadinha. Mas a gente vai continuar lixando até essa estrutura ficar mais fina. Pode usar o micromotor também para fazer esse lixamento, mas eu vou vir com a lixa manual para a gente ter maior controle. Aqui na área da cutícula, para a gente não agredir com a lixa manual, eu vou vir com a broquinha de cutícula mesmo. Ó, essa unha já deu uma fechadinha boa, né? Mas ela ainda continua dura. Então, a gente vai tirar um pouco mais dessa estrutura. Pronto, aqui já lixei bem essa unha, tirei bem a estrutura dela. Ó, e ela tem que estar mais molinha assim, ó, para a gente conseguir curvar novamente. Então, agora eu vou higienizar. E vou vir com o desidratador. Vou passar principalmente onde houve o crescimento da unha. Vou deixar secar por 60 segundos. Com o desidratador bem sequinho, vou bem com o adesivador. Prontinho, agora eu já posso vir com o meu gel base, eu uso o gel base da Vole, para fazer a capa base. Pego um pouquinho já, que eu vou fazer só uma camada fina. Prontinho, passei e vou levar para a cabine por 60 segundos. Pronto, saiu da cabine, eu já posso fazer o pão de tensão. Para fazer o pão de tensão, eu vou usar o Classic Crystal da Vole. Pego uma bolinha de gel, vou espalhar na unha dela e vou vir trabalhando. Pronto, fiz o pão de tensão, tá tudo certinho. Vou levar para a cabine por 12 segundos. Pronto, saiu da cabine, eu vou curvar essa unha. Aperto bem, porque agora que a gente vai reforçar a curva tudo. Pronto, tá vendo como ela já ficou bem mais fechadinha? Agora eu vou colocar a presilha. E vou levar novamente para a cabine por dois minutos. Pronto, saiu da cabine, já deixei esfriar um pouquinho o gel. Vou tirar a presilha, para a gente fazer o lixamento. Vou pegar um papelzinho com o pré, tirar a goma. E já posso vir lixando. Vou lixar primeiro a ponta com a lixa manual. Só para acertar ela um pouquinho, ela já está retinha mesmo. E as laterais. Prontinho. Dei essa pré-lixada com a lixa manual. E agora eu posso vir com uma broquinha. Se você quiser fazer o lixamento inteiro com a lixa manual, você pode. Só que vai demorar um pouquinho mais. Pronto. 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 Terminei o envelamento da superfície. Agora eu venho com a broquinha de cutícula para a gente envelar essa área. Pronto. Agora eu vou voltar com essa broquinha aqui. Vou dar uma evidenciada na curvaquinha. Prontinho. Acerta a pontinha. Certinho. A curvatura está certinha também. Já posso finalizar com a lixa doura. Vou vir com o lado mais grosso. Depois venho com o lado mais fino. Pronto. Finalizei o lixamento técnico. Ela já está fechadinha, ó. Bem diferente do que ela estava no início, né? Já recuperamos a curvatura. Agora eu vou vir com o primer sem aço na cutícula. Pronto. Pronto. Já secou o primer. Agora eu vou finalizar com top coat. E vou levar para a cabine por 30 segundos. Pronto. Secou o top coat, a gente já pode finalizar com o hidratante. E está prontinho a nossa manutenção, meninas. Bem fácil de fazer, né? Bem rápido também. Ó, a curvatura está certinha. Estava aberta, agora a gente conseguiu fechar. E foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tirado todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu posso estar respondendo. Deixe um joinha para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.